Ok, 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 no último vídeo eu tentei virar uma cobra grande, uma cobra enorme, uma cobra gigante Mas tivemos alguns problemas, então nesse vídeo aqui nós iremos tentar virar a maior cobra que esse jogo já viu Vem comigo E aí os filhos, tudo certo? Escorp, bem-vindos a mais um vídeo Hoje é o seguinte, estamos aqui de novo nesse jogo que é o Warmatch Porque hoje nós tentaremos bater o recorde da sessão e nos tornarmos a maior cobra de todos os tempos Eu tô jogando aqui no modo time e olha aqui, eu já encontrei meu amiguinho, ó, o Gilmar Mendes Mas o Gilmar Mendes é meu parceiro, isso eu já entendi, Gilmar Mendes é meu parceiro, muito, eu estou muito feliz Gilmar Mendes, me ajude! Ó, agora então é o seguinte, agora eu vou fazer time, por quê? Fazendo time, nós ficaremos grande, ficaremos gigante e podemos virar a maior cobra que esse jogo já viu Eu acho que vai dar certo, e vocês? Comenta aí Ô, essa esquema é uma massa do mano Gilmar, olha a minha, velho, a minha é um vermelho chato Mano, eu gostaria de ter uma skin nesse jogo, mas é o seguinte, quando eu coloco uma skin, eu não consigo entrar no jogo Eu não sei, tem um bug, eu coloco uma skin, eu não consigo entrar na porcaria do jogo É, vai entender, é um bug atrás do outro E hoje meu cabelo tá rebelde, velho, dá uma olhada, ele não tá, olha isso Ele não tá ficando na posição dele, olha isso Ô, o cara morreu aqui, Gilmar, vou comer o cara pra você Beleza, Gilmar que já comeu Olha, meu cabelo tá rebelde, velho Problemas masculinos estranhos Um dia me disseram que eu sou hétero Mas eu não sou macho Eu e o Gilmar vamos ficar grandão Ai, 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 Gilmar me ajuda, Gilmar, Gilmar me... Ah, pera, esse aqui é o Gilmar Ai, que o Gilmar tá tão grande que ele tá dando volta, velho Eu nem percebi Somos amigos, não vamos nos afastar Vamos ficar juntinho Nossa, eu tô com quatro... Ui, meu Deus, pera aí Ah, não é só o Gilmar que é meu amigo Desculpa, galera, eu não tinha entendido Todos os vermelhos são do meu time Ah, e os azuis são dos outros times Desculpa pela minha anubiça, ok? É que o jogo disse que era dois times Tipo, two times Significa two times Então significa dois Ó, esse cara é do meu time, por exemplo Olha o tamanho dessas cobras Olha o tamanho da minha melquinha, velho Eles tão gigantes, velho Tomara que eles morram que deu como eles Olha o tamanho dessa cobra, velho Se ela morrer, eu vou ficar enorme Olha isso aqui, ó Nossa, aqui vai ter uma briga feia Um dos dois vai morrer Um dos... Eita, ou não Tem muita cobra aqui Um dos dois vai morrer Eu vou ficar só assistindo a briga pra quando morr... Não! O meu amigo morreu Poderia ser o outro Não! Eu quero uma skin diferenciada Igual do Gilmar Coloquei uma de Natal Pera, não foi a skin que eu coloquei? Falei que esse jogo é bugado, mano? Ó, comei esse aqui Ah, não, esse aqui é do meu time Pera, eu sou do time dos azuis agora Por quê? É! Ah, que é x1, é? Que é x1, é? Você é grande, mas não é dois Quer dizer... É, na real ele é dois de mim Eu sou anão Já viram o enterro de anão? Essa é uma pergunta frequente Tem no Facebook, sabe? Galera fala anão imortal Porque você... Oi, meu Deus Pera Pera, é meu? O cara comeu todo o cara Que tava indo atrás Então, um dia os caras Tavam vendo no Facebook E galera falando sobre anão ser imortal, velho E eu fiquei assim, velho Nada a ver Por que o anão seria imortal? Droga, morri Eu não dou nem tempo Pra terminar a piada É porque assim Ninguém nunca viu o enterro de anão Por isso que eles falam que anão é imortal Mano, eu até agora não entendi Tipo assim, eu sei todos os poderes Eu só não entendi esse daqui Que eu acabei de pegar Eu realmente não sei Pra que que ele serve, velho Tipo, ele tem umas minhocas cruzadas Eu realmente não sei Pra que que ele serve Ou o x2 ajuda muito Pra crescer, cara Sério mesmo O x2 ajuda absurdamente a crescer Ó, esse cadeado aqui Ele aumenta a gente de tamanho Show de bola Tô com x2 ainda, velho Pegar o cara Olha, uma sequência de cadeado Isso aqui vai me deixar gigante Enorme, lindo Belo, maravilhoso e gostoso Não que já não seja, né? Scorpio Aqui, ó Mano, tem a pancinha, né? Vezes 10 Mais o negócio de imã Nossa Senhora Eu tô com 3 mil pontos Só comendo frutinha Imagina a hora que eu comer alguém Quando eu comer alguém Eu vou ficar grandão, velho Vou ter crescido Ó, o biscoito Vocês já comeram esse tipo De biscoito de Natal, velho? Tipo, vocês viram ali? Esse biscoito aqui é mó chique, velho Olha aqui, de novo ele Vamos comer Tem branco e preto Eu acho que só tem coisa dos Estados Unidos, velho Por que que no Brasil, mano? Natal tem o que? Natal tem peru e uva Esse é meu Natal, pelo menos Não tem essas coisas chiques De biscoito em formato de boneco, velho Só lá fora mesmo Olha uma cobra azul Se eu comer essa cobra azul Eu vou ficar grandão Se eu comer essa cobra azul Eu vou ficar grandão Ó, cobra azul Vem Uou Toma Sua lixa Deixa eu comer essa cobra azul Uuu Deixamos os pedaços da cobra azul ali em cima Mas eu vou voltar a buscar Pronto Tamo com 5 mil pontos Cê é doido, doido Eu tenho que chegar a 3 milhões e 7... Uh, shit Tenho que chegar a 3 milhões e 711 pontos, velho Pra eu ficar entre os tops Não, 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 não Muita coisa Impossível Impossível Ó, matar pequenininha Vem, pequenininha Ué Ah, do meu time, velho Tô confuso Desculpa pela minha anubição, ok? Eu tenho que procurar o gigante Imagina eu matar uma cobra gigante Com vezes 10 e o imã Imagina Pegar uma cobra de 400 mil pontos Com vezes 10 e imã Meu Ai Ai, 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 ai Vem, não Vai me fechar Eu não vou Ah, mano Sério Mano, tô confundindo, velho Eu quase fui pra cima do Do Desse maluco ali, ó O Adabic Blá, 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 blá Eu quase fui pra cima dele Pensando que ele era do meu time Porque eu tô azul Mas eu tô vendo que meu time é o vermelho Porque eu tô todo Eu tô brilhando vermelho Ah, mano Eu sou o que, velho Isso aqui vai me confundir, velho Quando tiver uma briga entre azul e vermelho Eu vou pensar que eu sou do time dos azuis Mas eu sou do time dos vermelhos Se eu morrer por causa disso Eu dou kit Não jogo mais esse jogo, não Tô ficando grande Tô ficando delicioso Minha cobra tá gigante Tá com vezes 10, velho Nossa, agora vai crescer rápido Ó, ó Esse maluco aqui Vou fechar ele Tome Quando você é grande é mais fácil Ou não também Você não vê os pequenininhos Os pequenininhos te matam Isso é muito injusto Uma cobrinha poder te matar Saca? Deveria, tipo assim Sei lá, pelo menos Chegar perto dos seus pontos Pra poder te matar Nossa, quase deu ruim Aproveitar meu vezes dois aqui, ó Beleza Quase que eu morri agora Tá maluco Esse é o problema É tipo uma cobrinha de Ó, vou fechar esse cara aqui Uma cobrinha de 6 milhões de pontos Pode morrer pra uma cobra de 2 pontos Isso eu acho doado Mas tá bom Vamos fechar essa cobra aqui, ó Ih, fechou Caiu no laço do cowboy Agora eu tenho que cuidar só pra não morrer Nossa, obrigado Seu amigo se matou Seu pateneiro eu posso morrer Ih, se matou Obrigado, meu querido Lembra daquela cobrona Lá no último vídeo, velho Ela ficou vindo atrás de mim E ela ficou me rodando assim também E daí eu peguei minha risquência Fui bem na cabeça dela E ela morreu É, velho Tem que cuidar Às vezes você faz uma armadilha E você cai na própria armadilha Nossa, olha Ah, isso aqui é amiga Quer ver, ó Amiga Vou me esconder em você, minha amiga Ah, encontrei meus amigos Não Tem uma cobrona fechando a gente Tem uma cobrona fechando a gente A tripse dos vermelhos Fugindo da cobrona Não, é a tripse dos vermelhos Tentando matar a cobrona azul Vamos pegar essa cobrona azul Meus queridos Tô gastando quase todos os meus pontos Pra correr isso aqui Mas isso aqui tá corrida das cobras Agora Nossa Vamos voltar Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir Volta pra Aê Conseguiram Nossa, eu tô gigante Caracoliz Tô com 57 mil pontos, velho Isso Comeram? Nossa Ai, mataram o nosso amigo Deixa que eu te como, meu amigo Eu vou te vingar, meu amigo Meu Deus Eu tô ficando gigante Olha o meu Eita Pega, eu tô indo pra 400 mil pontos Nossa senhora Nossa senhora Eu tô ficando gigante Eu tô ficando gigante Pra quantos pontos eu tô? Eu tô em sexto lugar Eu tô em sexto lugar, moleque 514 mil pontos Tô grandão Tô grandão no jogo da minhoca Nossa, eu vou entrar no top list das maiores minhocas do mundo No jogo, né, gente? Pelo amor de Deus Nossa Olha ali, mano Scorpion Gamer Representando o Brasil E representando todos os inscritos Scorpionário Com mais de 517 mil pontos Ele está em sexto lugar Agora está em sétimo lugar Mas ele continua muito brabo Brabíssimo Cobrinha pequena você não vai me matar Tô ficando grande, pessoal Tô ficando grande No agaro, aquele jogo lá de bolinha Come, come Igual esse aqui É legal porque você pode dar bolinha pra seus amigos, sabe? Aqui não, mano Aqui, tipo assim Você não pode doar bola pros seus amigos, sabe? Pros seus aliados Eu acho daí meio sacanagem Vou fechar esse cara aqui Ah, meu boy Ai, pensava que era inimigo Quase, deu ruim Ó, vamos lá Todo mundo vai fechar esse maluco Bora, 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 bora Bora que eu tô grande Se eu fechar esse maluco, eu tô safe Uh, mataram ele Boa, mandaram bem, hein? Nossa, tô ficando grande De grande de novo Olha esse cara aqui, ó Brasil Feio brasileiro É brasileiro, mas é meu inimigo Nesse caso aqui, você é meu inimigo Eu vou te fechar, meu rei Ai, não Ui Quase que ele me fechou, velho É, melhor tomar cuidado Pra não morrer Vamos lá, meu querido raio Vamos atrás desse cara aqui, ó Desse brasileiro Vamos atrás do brasileiro, meus queridos Me sigam Nossa, olha o pedaço de mim, velho Eu nem... Cara, eu nem tô vendo, velho Nossa, ele morreu O brasileiro morreu Show de bola Já era Uuuh, moleque Ai, eu vou comer esse cara Eu vou comer esse cara Vem, eu vou te comer Toma, eu vou te comer Não 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 Não, velho Aquele cadeado ali Ele dobra de tamanho Quando você tá pequeno, sabe? Ele quase dobra você de tamanho Cadeado aqui também Show de bola Ah, ele não dobra de tamanho Quando você já tá grande Pelo que eu entendi É que eu tô com vezes dois também Daí ele aumenta de tamanho Ele aumenta você bem de tamanho Vezes dois Muito útil Lupa Muito útil também Cadeado Muito útil também Nossa, vezes dez Agora eu vou ficar monstro Ó, o brasileiro aqui, ó Esse brasileiro que me comeu da última vez, velho Hoje eu sou amigo dele Não é assim que as coisas funcionam Eu sou o cara que guarda rancor Ah, mano Tá muito sacanagem com a minha cara Tenho que ser amigo dos caras que me comeram na vida passada Mundo dá voltas Quando eu for do time vermelho, eu te mato Ou quando você morrer pro time vermelho, eu como você Pera, isso aí ficou muito estranho Na real, 95% das frases que eu falo nesse jogo ficam estranhas, é Ficam com duplo sentido Não é essa a intenção Olha o tamanho da minha melquinha, velho Eu vou seguir os grandões Porque os grandões, eles vêm mais do que os pequenos, sabe Eles têm uma visão mais ampliada E assim a gente consegue saber Olha o meu tamanho, que legal Assim a gente consegue saber quem vai, quem, sei lá, velho Onde é que vai ter tal pessoa e tal pra gente comer Ou a hora que esse grandão morrer, a gente come ele também Grandão, para de correr, meu rei Ai, que susto Ui Vamos comer esse aqui, meu rei Vamos comer o Brasil Vamos comer o Brasil, meu rei Vamos lá, meu rei Vem, 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 vem atrás do Brasil, meu rei Vamos atrás do Brasil Dá-lhe, Brasil Eu perco o ponto pra ficar correndo assim, Brasil Para de fugir de mim Brasil foge da guerra mesmo, hein Quanto maior eu sou, mais eu gasto pontos pra correr, velho Pelo que eu tô entendendo O ponto nesse jogo é tipo energia, velho Você gasta muita energia, você... Você fica cansado Só tô esperando a hora de alguém morrer, velho Quando alguém morrer, eu vou ficar gigante Tô esperando a hora de alguém morrer Ah, eles tão fechando um amigo, velho Tô fechando um grande amigo No sentido de tamanho mesmo Porque eu nem conheço o cara Mas eles tão fechando o cara Ou não, hoje a gente tá fechando ele Eu tô confuso, velho Eu sou muito pequeno pra ser brincadeira Eu acho que o Brasil tá fechando o Brasil Olha aí É, isso que tá acontecendo, a gente tá ganhando Nossa senhora, é minha chance de ficar grandão Felicidade do Scorpio dura pouco Opa, um vezes 10 aqui Agora eu vou ficar monstro Agora eu vou ficar grande Nossa senhora Vezes 10, mais cadeado Que combinação perfeita, velho Olha Mais cadeado, velho Nossa senhora Cadeado vezes 2, vezes 10 Eu tô com 12 mil pontos Sem ter comido ninguém, velho Que top Olha aqui o limite do mapa Eu acho que eu não posso ficar aqui Esse aqui é meu amigo, tá? Você não vai comer meu amigo Tenta comer meu amigo, vai Tenta comer meu amigo Toma! Ai, mandei demais Eu sou muito bom Mandei muito bem Isso aqui foi pesado Tudo friamente calculado, velho Tudo friamente calculado Aqui é o Scorpio Gamer, rapá Topzera Vou comer isso aqui Vem, 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 vem Vem, meu querido Vem, toma Não, merda, 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 merda Tem que fugir daqui Tem que fugir daqui Papai Noel vai me comer Não, Papai Noel Você não vai me comer Eu vou te comer, Papai Noel Porque eu sou o Scorpio Gamer Vem, vem Olha esse zoom do mapa frenético, Papai Noel, hein Esse zoom do Papai Noel vai ser difícil Vem, Papai Noel Não tenta me fechar não, Papai Noel Não tenta me fechar não que eu te fecho, Papai Noel Droga Essa briga foi bonita e tal, mas acabou Ou não Tenta, meu querido Tô com vezes cinco Se você morrer agora, eu fico a maior cobra que você já viu Vem Hum, quase que eu fiz merda, hein Perdi o Papai Noel Nossa Não era o Papai Noel que eu queria comer Mas comi um outro Papai Noel bem legal Tô com vezes cinco, eu vou ficar gigantão Tô com muitos pontos Eu tô aqui no meio da gangue inimiga, velho No meio da zona inimiga Tentando comer os caras, velho Esse aqui vai tentar me fechar, vai nada Esse aqui eu vou fechar Não tem tamanho pra fechar essa cobra Mas vou tentar aqui Pelo menos pressionar Liga a frenética é um bom tempo já, hein Toma, matei Papai Noel, não te matei Ai, mano, eu tô dando comida ao Papai Noel Vai ficar gigante agora, velho Ai, mano, ele vai ficar gigante, cara Olha, 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 mano Ele tá comendo o próprio amigo, cara Não Ai, eu posso fechar ele Eu posso fechar ele Eu posso fechar ele Não, não, não Eu não consigo Ele é muito maior do que eu, cara Ele ficou muito maior do que eu Eu ajudei ele a ficar gigante, pela verdade Que droga Eu ajudei o Papai Noel pra ficar gigante, cara Eu preciso matar esse cara Ele roubou muito ponto meu Cara, esse lag agora Eu tomei um susto Vocês não tem ideia do susto que eu tomei agora Olha aqui, olha o tamanho do Papai Noel, velho Meu Deus do céu Esse vídeo aqui, o nome dele vai ser em busca do Papai Noel Toma Eu falei que uma hora você ia errar, hein Eu falei que uma hora você ia errar Comi o Papai Noel Depois de ter roubado um monte de ponto meu Finalmente, eu vou comer o Papai Noel Agora sim Não vai mais ter presente pras crianças, não Toma Ai, ainda matei o amigo dele Ai, ó Ainda tentou comer o próprio amigo Se ferrou Acabou, meu jovem Acabou É, matei o Papai Noel e seus amigos Não vai ter presente pra ninguém nesse Natal 125 mil pontos Boa Ah, mano, tem uma luta tentando fechar mesmo É sério isso? Agora que eu me toquei 135 mil pontos, pessoal Vamos resolver isso aqui, guys Tive uma ideia 135 mil pontos? Não foi isso daí que a gente fez, né? Calma aí, calma aí Agora sim Meu recorde foi de 1 bilhão 335 milhões E é isso 1 bilhão 335 milhões Quero ver alguém bater isso daí Galera, vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Me sigam no Instagram No Rupiscor Oficial Falou, eu fui Comentem mais jogos Tchau